Salve rapaziada, olha o que chegou para a gente, o brabo rapaziada, escapamentinho para MT-03 GRS rapaziada, veio direto de Curitiba, escapamento aqui foi desenvolvido especialmente para nós, Autogiro Motos, essa MT-03 aqui que a gente vai deixar uma das MT-03 mais rápidas do Brasil, então vamos começar pelo escapamento, mas antes da gente abrir o escapamento a gente precisa testar a potência da moto, passar um dinamômetro, entendeu que a gente estava ali, tem potência moto, original escapamento, original né, mas vamos fazer um unboxing desse escapamento aqui, então vai. Wow Wow Antes de mostrar esse escapamento, eu preciso agora me uniformizar. Vamos lá, olha o que a gente vai, de preta ou de branco? A branca eu já tenho, acho que eu vou de preta, então vamos fazer aquela navegadinha, vai ele, tu ó, tá jogado, ó, uniformizado e agora vamos para o termo do inbox, olha isso aqui aqui, olha a patinha de comer pão, olha essa cor de escapamento, vamos desembarar ele agora. Esse pedido de palado mesmo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Por isso que eu gostei quando nós embalamos aqui dos carachinhos Vamos lá, vamos lá Pompira Agora vamos ver as curvas Top hein Ó Esse daqui é o que? É o berrante? É isso aí rapaziada Então Esse daqui é o escapamento Agora vamos pegar a moto E passar no dinamômetro Antes de pôr o escapamento É o original E o que vai oferecer de ganho o escapamento do GRS Lançamento Fechou? É rapaziada Tamo aqui na MTzinha 03 03 Vamos passar no dinamômetro e ver o resultado Ver o que ela tem de cavali O que ela tem de potência original Antes de fazer a troca de escapamento Tá? Vamos fazer a troca de escapamento dessa moto aqui E vamos ver qual vai ser o resultado Vamos começar pelo escapamento Mas a gente vai fazer mais serviço nela aqui A gente vai fazer comando Vai fazer preparação de cabeçote Mano, a gente vai ter que mexer nessa moto aqui E deixar ela Uma das mais rápidas do Brasil Moto de rua Moto do dia a dia Tá rapaziada? Então Vamos lá no Ponte Com o nosso amigo Murilo Gomes E passar essa moto por dinamômetro Marcha! É louco! Saig Em Você vai precisar Quinta Você vai precisar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, rapaziada. A motinha lá é bem amarrada, original, mano. Escapamento, segura. Quero ver o resultado com o escapamento, mano. Vamos desamarrar essa motinha. Ela tá meio amarrada, hein, rapaziada? Ela tá meio amarradinha essa mota. Vamos desamarrá-la hoje. Hoje ela destrava ela. É hoje que nós destrava, mota. Chegamos já aqui no Fante. Murilão já tá esperando nós lá. E aí, rapaziada, Murilão tá aí já. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Tá vindo pra cá o vento de reta. Vamos ver se vai dar algum resultado. Escapamentão, lançamento aí. Marcha. Aí, rapaziada. Tamo aqui com o Murilão. O Murilão vai passar essa nota pra nós. Cara, vem tirar o meu horário de almoço. Então, mano. É, o único horário que vai ter. Pô, não filmou muito a minha careca não, velho. Que agora o cabelo tá voltando a crescer. É mesmo? Só pra mostrar o que eu tinha. Ah, você viu o meu aqui também, né? O meu tá ficando careca e tá voltando a crescer já. Tô alergeiro a sobrancelha. Minha sobrancelha tá caindo. Mais do que o cabelo. Pô, mas o meu aqui eu fui no médico. É estresse, mano. O meu também. Muita conta pra pagar. O meu é conta vencida. Que eu não paguei ainda. Já pensou o cara careca no cabelo e na sobrancelha? Tô ficando assim. Meu Deus do céu. Rapaziada, então a motinha é toda original. A gente vai passar ela agora. A gente vai pôr o escapamento. Vai andar pra moto. Dá uma reconhecida, né? Porque se já colocar o escapamento agora e passar. Eu acho que não vai ser um resultado muito justo, né Murilão? O que você tem pra falar assim? Cara, tem que... Cada moto, ela tem uma permissividade de sonda. Em quanto tempo ela vai se ajustar ao escape que tá usando. Então, o certo é dar um rolê pra moto. Dá uma andada aí uns 200, 300 quilômetros pra dar o tempo. Daí se eu poder corrigir a quantidade de combustível. Em função de ter muito mais fluxo no escapamento, né? É isso aí. Então, a gente vai passar ela aqui agora. Vou pôr o escapamento. E daqui uns 3 dias, a gente volta e passa ela de novo. Pra ver o resultado, ver sonda, ver tudo. Eu já passei uma moto igualzinha a essa daqui. Certo. No dinamômetro e tenho todos os dados dela. Então, a gente vai comparar também essa moto original com a outra original. E essa é a original 100% e essa moto é zerinha, mano. Zerada, poucos quilômetros de rodada. Só lembrando, pessoal, que isso aqui é o seguinte. É uma máquina, um dinamômetro. A gente tem sempre que procurar ter a eficiência, atingir o ponto de eficiência térmica. O que é isso? Passar a moto várias vezes em várias temperaturas que ela vai mudando a potência. Então, a gente vai comparar a potência máxima dessa moto na melhor temperatura dela. Depois, vai comparar a potência máxima dela na melhor temperatura com o escapamento e com os outros upgrades pra ser justo no teste, né? É isso aí. Então, todas as trocas de peças que a gente fazer, a gente vai sempre usar o mesmo dinamômetro. Exatamente. O mesmo dinamômetro, as mesmas condições, a mesma temperatura, o mesmo combustível. É isso aí. Pra ter o resultado assim, balizado pra passar pra vocês mesmo. É isso aí. Então, a gente vai fazer o passo a passo de escapamento, comando, cabeçote e depois remap. Escapamentinho é GRS. GRS lançamento aí pras MT-03 e R3. Eu já ouvi falar que esse escapamentinho dá um resultado brabo. Já foi testado, mas o resultado final vai ser daqui do dinamômetro do Fante. É isso aí, rapaziada. Então, AutoGiro aí tá fazendo o lançamento do escapamento GRS. Hoje é o teste pra ver como que ficou esse escapamento. Vamos ver a real potência desse escapamento aí. E aí, Burilão? Pessoal, é o seguinte. Vamos fazer o teste. A gente vai afirir várias coisas aqui. Potência, que é o principal. Torque também. Uma coisa muito importante. A gente vai ver como é que tá a sonda, como é que tá a queima da moto. E pra ver se o escape vai empobrecer a mistura, se ele vai chegar próximo do ideal ou se vai ficar muito rico. Normalmente, trocou o escape, trocou o fio do comando. Sempre exige um remapzinho. Quem é que vai acertar essa moto aqui? Quem vai acertar provavelmente vai ser o Paulinho, né, mano? Estamos tranquilos. Dormimos, então. Acertinho vai ficar para escapamentinho. Meu palpite aqui com o escape perfeitinho. Essa moto é um 7, 8 cavalos a mais. Com comando, escape, filtro e acerto. Acho que é isso aí. Rapaz, se der tudo isso daí é top, mano. Marca, marca o meu chute aí, galera. Vamos ver, então, rapaziada. Eu quero saber se alguém vai... E o original, ficha técnica, você se recorda de cabeça? Mano, essa moto aqui, ó, ficha técnica, eu não sei. Eu acho que ela vai dar uns 32 cavalos na roda. Ficha técnica, eu acho que deve ser uns 40 cavalos. É, mas aqui na roda, ajudiu um pouquinho, né? É, né? Essa moto aqui, ela é cruel. Na roda é a perca de uns 15%, mas não é? 10, 15%, né? Dependendo da relação final, tamanho do pneu, se tá murcho mesmo. Tá tudo original, os pneus tudo original. A moto é... Mano, a moto é zerinha essa moto aí. Meu palpite aqui é de 32 a 34 cavalos originalzinha, do jeito que tá. Rapaz, toma pau de 190, tranquilo essa moto. 190 dias, motinha de corrida. Toma, mano. Ah, seguinte, quero ver quem é que vai acertar o palpite aqui. Quem é que vai acertar a potência da moto originalzinha. Deixa aqui nos comentários, vamos ver quem vai ser o primeiro. Vamos ver, então. Vamos ver quem que vai acertar. O primeiro que acertar ganha o quê? Um beijo. Um beijo do... Um beijo. Não, ganha um almoço. Pode vir aqui que não vai pagar o almoço. Deixa eu pagar o almoço. Vou pagar o almoço, então vai. Um beijo do... Um beijo do... Um beijo... Um beijo do... Um beijo do... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.